Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Que tal a gente ficar junto? Você sabe que aqui no Manhã do Rony, você fica por dentro de tudo que precisa saber pra começar o seu dia, né? É ou não é, Paola? É, Rony, é isso mesmo. Bom dia pra você de casa. Mas, inclusive, além de notícias, dicas culturais, eu quero saber o que mais que a gente vai ter aqui nesse programa hoje. É simples, só se for agora. Então vamos lá. Já decorou a sua casa pro Natal? Já? Que tal usar plantas naturais? Daremos algumas dicas aqui já, já. Na cozinha, um saboroso escondidinho de musseline de mandioquinha ou batata baroa ou batata a salsa, depende do estado onde você estiver, com ragu de fraldinha e queijo e mental. Uau! Meu convidado de hoje é um bonitão que vem falar sobre carreira e vida. Sabe quem é? É o galã Sérgio Maroni. Então, eu duvido agora que você não tenha se convencido a ficar comigo, porque eu vou pra um breve intervalo, mas volto, eu prometo. Promete pra mim também. Fechado? Até já. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Agora eu vou te comprovar como esse programa tá imperdível. Presta atenção. Natal tá aí, né? Então que tal decorar o seu lar com plantas, plantas que remetem à data e deixam os ambientes mais festivos, mas que nada como um festival cheio de vida, estampado, com o verde da natureza. E quem vem nos dar dicas pra inovar na ornamentação natalina é esse nosso querido amigo, parceiro, o grande florista, Roberto Rabelo. E aí 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 Sobrou uma tinta de um quartinho que eu tava pintando em casa, Rony Tá Tenho certeza que você que está aí acompanhando, também tem aquela lata de tinta lá no quartinho que tá, ó Que tal jogar uma anelina nessa tinta que é sobra, joga uma anelina vermelha, joga uma verde e faz aí trabalhos maravilhosos, foi o que eu fiz com essa peça Perfeito Pintei de verde e vou transformar num arranjo maravilhoso, né? Perfeito Transformando aquilo que tem Mas implanta... E aí Muita água, né? Muita água, né? E aí Fazer um fundo falso, né? E aí tem essa caixinha bem com plástico aqui por cima, pode ser aquela sacolinha, sabe? Você que você comprou os produtos e tá lá, não vai jogar no lixo, reutiliza essa sacolinha? Agora eu vou fazer o que é a flor que eu adoro, né? Muita água, 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 né? Mala perdida, né? Mala perdida, né? Mala perdida, né? Vai pra lá, né? Muita água, né? Em Tóquio, né? Em Tóquio, né? Essa rodou, né? Essa rodou, essa rodou. Tomara que o balão já assina a vida, viu? Porque para em Tóquio. Aí, Rony, vou usar aqui a espuma floral, que é essa espuma aqui, gente, olha, ela já foi hidratada, tá? Então, qual é o truque para hidratar essa espuma? 20 minutinhos na água, deixa absorver a água. Esse produto também você acha em Casas Garden, acha também em floriculturas, tá? Então, vou colocar aqui a minha espuma floral, tá? Junto com esse plástico aqui, gente, olha, e vou começar a fazer um trabalho floral aqui em cima dela, ó. Olha, que lindo. Aí aqui, o que eu fiz, Rony? Eu tinha muita tinta, tá? Isso aqui é uma palmeira, chamada palmeira rafs, tá vendo? O que aconteceu essa semana? Rafs excelsa. Exatamente. O que aconteceu essa semana? Um vizinho meu resolveu, Rony, limpar todo o jardim e cortou toda a rafs. Você pegou. Claro, ia deixar ir para o lixo? Não. Aí, sobrou essa tinta. O que eu fiz com a tinta que sobrou daqui do cachepô? Pintei as folhas. Olha que efeito maravilhoso. Aí agora, ó, eu vou fazer um leque com essa folha, cortando aqui, olha, com a tesourinha, tá vendo? Olha que lindo que fica. Olha que efeito mais lindo. Aí você pode pintar também de vermelho. Eu pintei de verde por quê, tio Rony? Porque você quis. Porque era que tinha, não tinha vermelho. Então eu falei, vamos no que tem. E aí fica muito legal. E é uma ideia bacana para você que está em casa, porque esse período de Natal, Rony, não sei se você põe reparo nisso, mas tudo que é vermelho fica muito caro. Ah, é? Tudo que é vermelho fica muito caro, né, Paula Preto? Vestido vermelho fica caro. A roupa vermelha fica caro. O Papai Noel quer vermelho ficar caro. Tudo fica caro, que é vermelho. Vermelho e verde, né? É, vermelho e verde. As cores, né, do Natal. São as cores do Natal. Então, assim, tudo que a gente pode criar aí artesanalmente em casa, desses itens natalinos, é muito legal, porque acrescenta, tá? Então, aqui, olha, cortei aqui um pouco dessas palmeiras leques, só para vocês verem, com a tesourinha mesmo que eu corto essa folha. Sim? Se não, eu ia ficar louco, louco no meio do minuto. Lembrou o nome. Eufórbia pulquérrima. Pronto! Eu tô aqui feito louco. Um botânico não saber o nome de uma planta? Eufórbia pulquérrima. Eu vi que ele tá ligado. Venenosa, essa planta aí. Gente, porque o Rony é desses. Ele é detalhista. Não basta só o nome popular. Ele quer o nome, o sobrenome, o CPF e o SIC. Pronto. Né, Rony? Pronto, dado. Eufórbiácea. Muito bem. Muito bem, vambora. Aí, Rony, continuando aqui, eu vou com um estilete, começar a aplicar aqui essa palmeira rafis, que eu achei lá no meu vizinho, que ela queria jogar fora, e eu resolvi reutilizar aqui no nosso arranjo. E eu vou fazer aqui nela, Rony, um agrupamento com essa rafis, ó, gente. Cortando no estilete, tá? Aí, a tinta que eu usei foi tinta latex, tá? Então, eu usei uma latex pra pintar essas folhas daqui. E aí, eu pintei também nesse outro tom, ó. Também vou colocar aqui um pouquinho nesse outro tom aqui, olha. Tá vendo? Olha que lindo que fica, gente. Olha o efeito disso. E utilizando aquilo que tem, o cachepô que eu tinha já em casa, que eu pintei, transformei, e também as folhas que eu pintei e eu transformei. Aí, agora, eu vou jogar aqui o agrupamento de antúrios, que eu também amo. Agora eu vou encher a paciência. A antúrio andreano, agora eu vou encher também a paciência. Pode encher, vai lá, manda. Só lembrando o seguinte, que todas as euforbiáceas, elas soltam o leite, você sabe. Sim. Não é que todas as plantas que soltam o leite, elas são venenosas. Isso. Mas 90% das plantas que soltam o leite são venenosas. Então, criançada, gato, cachorro, fora da euforbia. Perfeito. Ou põe sete aí, põe sete, que é o nome vulgar dela. Exatamente. Ou bico de papagaio. Bico de papagaio. Aqui, olha. Agora, eu vou fazer um agrupamento, gente, com os antúrios. Olha que lindo. Vocês viram que é muito fácil, gente, pra você falar, Rabelo, mas é porque você tem praticidade, você já faz isso há muito tempo. Você é artista, é diferente. Ah, mas você em casa, conta aqui pra gente, você já tentou fazer? Né? Porque tudo é uma tentativa, Rony. Sim, mas não vai ficar como você faz, mesmo. Ah, mas aí você pratica. Esse ano não fica tão bem. O ano que vem já fica meia boca. No próximo já fica melhor. Claro. É tudo a questão de tentar, tá? Claro. Então, aqui, olha. Fiz o agrupamento com esses antúrios. Adorei. Que são maravilhosos. Você sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. Pode dizer. Fica mais bonito aqui ao vivo do que na televisão. É mesmo, Rony. Engraçado isso, né? E aí, uma outra flor de Natal que eu amo é essa aqui, gente. Olha, Gloriosa é o nome dela, Rony. E o nome científico sabe qual é? Gloriosa. 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 Essa você não tem. Ô, Glória. É gloriosa também, é. Não, não. Querendo lembrar o nome. Não, não, não. Essa é gloriosa mesmo. Essa me salvou. Eu fui confirmar a pronúncia da bactéria que eu falei também, porque é latim, Rony, manja tudo. Deixa eu aproveitar para fazer a pergunta. Eu não sei se é a Cris Lopes ou o Cris Lopes. Ele pergunta, Rabelo, pra regar depois desse arranjo que você faz. Tem que tirar os vazinhos pra não estragar o cachepô? Eu... Acho que o pessoal tá preocupado com o trabalho. Eu tenho... Vamos lá. A floral aí. É, Cris, tudo bem com você? Olha, Cris, seguinte. Como eu expliquei antes de começar essa arte, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei com as flores de corte, que são essas chamadas aqui, que não tem raízes, tá? E trabalhei com as flores embasadas, que são as bromédias, que essa sim, ó, tem raiz, tá? Então, é importante você lembrar o quê? Essa aqui, ela tem um tempo de vida. No caso do antúrio, vai durar aí uma média de uma semana, aproximadamente, tá? A bromélia já não vai morrer, Cris. Então, o que você faz? As bromédias você molha, você vem aqui, ó, com um copinho de água e coloca-te direto aqui dentro no vasinho. Coloca nessa primeiro, vai na outra, coloca na outra também e você consegue manter. No caso dos antúrios, a durabilidade, como é de uma semana, você vai ter que trocar e colocar outros pra substituir. Agora, bromélia e bromélia guzmania, isso vai virar... Olha, eu tenho... Viramudas! Eu tenho bromélia guzmania na minha casa de 18 anos, 20 anos. E floresce sempre. Claro. Acaba teu arranjo aqui que eu vou dar um recado importante. Importante mesmo, Roberto. Presta atenção. Festival de prêmios. Por que que eu vou dar recado importante? Porque o festival tá com prêmios imperdíveis pra você. Nessa temporada você vai concorrer a uma chopeira, você vai concorrer a um smartphone, você vai concorrer a um tablet, caixa de som JBL, mini projetor de cinema, cafeteira, não é uma cafeteira qualquer, a cafeteira da onde tinha gosto, moto elétrica e muito, muito mais. São prêmios todos os dias, com muita chance de ganhar. Participar é a coisa mais simples do mundo, basta você acessar festivaldepremios.com.br ou capturar esse QR Code que tá na tela. Com 5, vou repetir, 5 reais, você já concorre a uma semana de prêmios. São mais de 30 prêmios pra você concorrer e ganhar. E quanto mais tempo você assinar, mais chances você tem de ganhar. Então aproveita que hoje mesmo você pode capturar vários QR Codes premiados durante a programação da nossa rede de TV. Festival de prêmios, aqui você concorre. Sim, mas se diverte. E melhor ainda, ganha. E ganha muitos prêmios. Continuando, ó, você vai botar luz? Vou colocar luz, porque a vida pede luz o tempo todo, gente. Isso é baratinho, olha, isso aqui, ó. Isso aqui é baratinho. É baratinho. Esse fio de luz. Você acha em lojas populares e é muito, muito, muito legal. Essa aqui custou 5 reais, né? Olha que legal. Olha, eu vou dizer uma coisa, 5 reais isso aqui, eu comprei um monte disso aí. Não é muito legal? Você sabe quanto custou? 15. E aí, Rony? 15 um monte. Ah, mas, ai, que legal. Olha, ô, Rony, ó, posso oferecer esse arranjo pra uma pessoa bem especial? Você deve oferecer. Você sabe que semana, sábado passado, foi o dia do samba, né? E aí, eu fui convidado pela minha querida amiga e talentosa Adriana Ribeiro. Sim. Pra ir lá no Teatro Municipal. Gente, quanta história tem um samba que eu desconhecia. Manda um beijo pra essa pessoa que eu vou mandar o arranjo. Quem é ela? Aline Torres, que é a nossa secretária de Cultura, Rony. Ah, Aline, ganhou! Tem feito um trabalho incrível em São Paulo. Aline, olha, é teu. Tá? Beijos e parabéns, porque foi incrível o show. E aí, Rony, só pra gente finalizar aqui. Vamos. Se a Bíblia te der um tijolo, você faz o quê, Rony? Dá uma tijolada no outro. Não, a gente presenteia. Isso aqui é maravilhoso. Olha o que esse cara fez, eu vi no óbito. O tijolo, você viu? Você sabe que na infância, minha avó passou a vida toda pra construir uma casa de três cômodos. Passei a infância inteira com tijolo e areia em casa. Olha isso. E tinha tijolo sempre. Olha que maravilha. Dá pra reutilizar e fazer arte. Olha isso aqui, gente. Esse é um tijolo. Eu vou mostrar, vou virar aqui. Ah, já viram. Olha aí. Você viu o tijolo, Rony. Esse é o teu tijolo baiano. Usei a mesma tinta. Esse é o teu tijolinho baiano. Usei a mesma tinta. É espetacular. Isso, sabe o que é? Isso é criatividade, isso é arte. O cara tem bom gosto. Além do bom gosto, é um artista de primeira grandeza. Fazer a vida valer todos os dias com aquilo que se tem em mãos. O cara é o máximo. Onde é que eu te acho? No Instagram, arroba roberto, com dois t's, ponto rabelo, com dois l's, Rony. Tamo junto. Olha, agora é aquele momento, Roberto, da gente dar aquela piscadinha pro Brasil inteiro entrar em contato com a gente. Ah, mulherada, ama essa piscadinha. Vai lá, manda. Fechou? Pisquei. Bonitinha, bonitão. Você que chegou agora. Bom dia! Aí, ó. Sempre é um prazer descomunal estar com você. Como hoje, por acaso. Ainda tem muita coisa pra ouvir. Inclusive, um super papo com o ator Sérgio Maroni. É ou não é, Paola? É verdade? Bom dia pra você que tá chegando agora. Inclusive, Rony, se eu fosse o pessoal de casa, eu não ia perder esse papo por nada. E nem o que tem naquela cozinha ali também. É isso aí. Bom, agora eu vou conferir as comidinhas de perto. Afinal, esse cara sempre capricha no cardápio. Quer ver só? O prato principal de hoje é um escondidinho de musseline de mandioquinha com ragu de fraldinha. Eu, pessoalmente, vou dizer. Amo! Ainda tem o queijo e mental junto. Quem veio falar dessa combinação que eu diria maravilhosa, infalível, é o nosso parceiro, Grand Chef de Cuisine, Marlon Spinelli, que também desperta desespero nos corações femininos. Como que você tá? Eu tô bem e você, meu bro? Graças a Deus. Ótimo. Hoje estamos juntos pra fazer tudo que tá aqui, mas alguma coisa. O que você trouxe? Bom, hoje foi uma pegada de finger food. Pra quem não sabe, as entradinhas, final de ano... Vai pegar com a mão, como eu tô aqui. Exatamente. Final de ano, você gosta de reunir um pessoal em casa, não quer também colocar aquele monte de prato. Então você vai colocando vários finger foods, vários croquetes, coisas pra beliscar e bater um papo com o pessoal em casa. E é isso que a gente trouxe. Esse daí é uma croqueta de presunto parma com queijo brilho. Ah, não, filho! Não, por gentileza. Esse é maravilhoso. Maravilhoso? É água com açúcar. Isso aqui é um pouco melhor. Agora, você fez com presunto cru, né? Presunto parma. Presunto parma mesmo. Mas você pode substituir? Pode substituir o que você quiser. Pode colocar salame, lombo, pode trocar o queijo brilho por provolone. Dá pra todos os gostos, tudo que cabe no bolso. Marlon, isso é maravilhoso. Ah, muito gostoso. Você empanou com que farinha? Tá crocante. Exato. Isso daí que é a dica. Farinha panko, que é aquela farinha de pão, sabe? Mais granulada. E um pouquinho de parmesão, que é o que dá o gosto. Você acredita? Ah, que maravilha. Você rala o parmesão, mas faz? Eu ralo o parmesão, parmesão raladinho. Depois aqui, ó, panela, mais ou menos 180 graus, óleo. Pode colocar lá. Jogo rápido aqui, hein? Jogo mais do que rápido aqui. Ó, tá gelado. Pensa, João. Tá gelado. Eu vou botar aqui, olha o que vai acontecer. Uma das dicas é essa aí, Rony. Croquete gelado, entra com a temperatura muito quente, ele fica crocante, ele sela inteiro e por dentro fica macio. Essa dica é muito boa, cara. Tá gelado. Bom, eu não sei quantos tem aqui, mas vamos falar quantas pessoas e a quantidade de croquete pra quantas pessoas. Ó, se a gente usar aí basicamente um croquete, 200 gramas de farinha com margarina, com tudo mais, rende pelo menos aí pra 12 pessoas. Então é uma coisa que rende bastante. É muito legal. Então você consegue agregar pra todo mundo, todos os gostos. O problema sério é o apresentador que come sem parar e tem que falar com a boca cheia. Então, me diga. Vixe! É, onde é que eu te acho nas redes sociais? Me conta o como, vai. Ó, entra no Instagram, Marlon Spinelli, arroba Marlon Spinelli, que tudo lá pra evento, pra consultoria, tudo no arroba Marlon Spinelli tem o link certinho lá. Bom, o que é isso aqui? Esse daqui é uma composição do próprio bolinho, que é o próprio presunto parma. Sabe quando sobra aquela pá, a para de presunto parma, a para de salame, a para de algum embutido? A gente leva ao forno rapidinho, que ele fica crocante e serve pra finalizar algum prato, pra finalizar alguma coisa. Maravilhoso. Bom, o nosso escondidinho é feito com a musseline de... De mandioquinha. Vamos explicar primeiro o que é musseline. Boa. Vamos lá. Musseline é um purê refinado. É, adorei. Nada diferente. A gente cozinha a mandioquinha com um pouco de leite, em vez de cozinhar na água, um pouco de leite. Sim. Que ele fica naquela textura veludada, sabe? Que é a musseline. O que é? Musseline vem de mus... Exatamente. Que é espuma, aquela coisa mais leve mesmo. Exatamente, é isso. Perfeito, lindo. Então ele fica mais... E normalmente quando você coloca um complemento mais delicado, você pode colocar alguma coisa mais pesada, que é o caso aqui, que a gente vai usar um ragu de fraldinha. Adoro. Pra colocar aí em cima. Adoro. Fica maravilhoso. Adoro. Olha, ele é um dos costos que eu mais gosto, sabe? Não, eu adoro. Eu adoro. Fraldinha, tudo que é aquela carne que tem gordura entremeada, ponta de peito, acê. Adoro, adoro. É maravilhoso. E é indicado pra fazer. Eu tinha um amigo aqui, que já tá no andar de cima, o Marcos Bassi. Sim. Foi ele que inventou esse negócio de fraldinha. Sério? É. Não, é maravilhoso. Marcos Bassi é referência pra todo mundo. É pra todo mundo, né? Exatamente. Aí, Marcão, é isso aí. Agora, vai creme de leite. Vai um pouco de creme de leite e um pouquinho de manteiga. E o problema da lactose, como é que faz na hora? Aí tem duas formas de lidar com a lactose. A gente consegue fazer uma musseline com leite vegetal, leite de castanha, leite de aveia. E se você só não pode a lactose, só trocar o leite integral por leite sem lactose. E daí, tá no jeito. E dá no mesmo. Dá no mesmo. Exatamente a mesma coisa. O importante é manter a técnica. O resto... Ó. Hum. Eu vou me queimar. Não, mas eu vou cortar pra você. Esse é o problema, que eu... Vocês ficam rindo. Porque outro dia eu me queimei todo aqui. Isso aí foi terrível. Sério? Elas botam água pra mim aqui, porque sabem que eu vou comer quente. Ah, eu vou dizer uma coisa. Que coisa dura. Mas, ó. Vamos lá. Ó. Ó. Pronto. Cuidado, hein? Cuidado que tá quente. Tá pegando fogo, bicho? Tá, tá. Tá muito quente? Tá. Então, cuidado. Maula. Que isso, meu filho? Calma. Não, mas eu vim ter certeza. Posso pegar um quentinho? Pode. Metade, Rony. Quero inteiro. Tô comendo fome. Desculpa. Metade, Rony. Sacanagem, pô. Tô comendo três aqui. Eu tô comendo vários aqui. Eu vou comer o inteiro, só que eu parto, né? Não vai, não. Vai. Não vai, não. E, ó, um outro que a gente não falou ainda, que esse daqui é especial. Particularmente, eu acho que você não gosta muito de comida agridoce, que eu sei. Não. Mas esse daqui eu trouxe por causa que eu acho que é legal falar pras pessoas. O ceviche de banana da terra, pra quem não pode comer peixe, pra quem não pode, quem não gosta de carne, esse daqui é um prato, uma entradinha vegana, tá? Leite de coco, banana da terra, limão ciliano e castanhas. Ah, vou provar. Acho que é bom. Isso é lindo. É maravilhoso. É um moqueque assim de banana da terra, essas coisas. Fica gostoso. Fica muito gostoso. Eu adoro. Eu adoro. Toma conta do Marlon, que eu vou dar um recado. Pode deixar, aí do bolinho aqui também. Aqui, ó, vem cá. E aí? E aí? Ceviche de banana da terra. Eu posso provar já? Vamos fazer a receita aqui? Bora. Ceviche? Vamos embora. Você vai ver que é a receita mais fácil que dá pra fazer. Isso aqui é a greve. Só pode ser banana da terra. Pode ser outra banana, mas o ideal é banana da terra. Ela é diferente, né? Tem um gostinho diferente, ela é mais dura. Então, algumas características aqui do ceviche de banana da terra. Deixa eu desligar o óleo aqui. Primeiro, uma dica aqui pra vocês, tá? Sempre quando você for usar a cebola crua, coloca um pouquinho na água com gelo, tirar um pouco a acidez, deixar um pouco mais neutralizado. Outra parte. A banana da terra, quanto mais madura, melhor. Ah, é? Então, sabe quando você vê aquela banana da terra mais... Exatamente. Ah, vai estar o quê? Mais adocicada. Mais adocicada. Sabia não. Fica uma delícia. Então, aqui, eu preparei a banana pra não escurecer. Coloca, tenho certeza que você sabe disso, coloca um pouco de limão pra não escurecer. Adoro banana da terra, adoro, adoro. Não, eu acho maravilhoso. Amo, amo, amo. Banana da terra. Vou comer essa banana da terra aqui, sem que você recebe de jeito nenhum. Leite de coco, limão siciliano e um pouco de manjericão pra ressaltar um pouco o frescor dele. Perfeito. Tá? Então, nada mais aqui que a gente faz. Vamos colocar um pouco da cebola roxa. Um pouco de banana. Banana. Que já tem um pouco de limão, tá? Pra não escurecer. É, eu vi que tá azedinha, tá bom, Abessa? Vem cá, Felipe, vem cá com papai. Leite de coco. Leite de coco natural, tá bem? Dá pra fazer em casa. Pra quem não sabe, leite de coco é muito simples. As pessoas, às vezes, acham que é muito difícil fazer. Compra no mercado leite de amêndoa, leite de coco. Se você paga, é muito mais caro. Mas é só bater a polpa com água, bastante água. Tá resolvido. Tá resolvido. Muito simples. O que mais vai? Bom, então deixa eu colocar um pouquinho mais de leite de coco. Folha de manjericão. Ok. Olha, ó. Quantas pra essa porção aí? Aqui eu vou colocar umas cinco folhas, só pra dar o saborzinho. Tá. Um pouquinho de castanha. Então aqui tem um mix de castanha. É um combinado. É um combinado. Castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas. Tá bem? Vou colocar um pouquinho aqui. Vamos colocar um pouco de sal pra não ficar doce. Tá bem? Sim, sim. Agora falou grosso. E um pouquinho do suco de limão, um pouco mais. E daí? Como é que eu vou provar isso? Naquela tacinha ali? Naquela tacinha ali. Não, nessa aqui. Nessa? Essa aqui tá limpinha, chegou agora. Boa. Aqui, ó. Só pegar uma colher, que estamos sem. Colher. Vamos lá. Como é difícil a vida. Não, fala a verdade. Está certo disso? Perfeito. Aí, ó. Muito bem. Aí. Eu? Você não falou que adorava? Tá aí. Eu sabia que ia sobrar pra mim. Tinha que jogar alguém. Meu convidado de hoje é ator, apresentador. É um galã que arranca suspiros das bonitinhas. Ele tá linda ali o TP que fica sempre ali do outro lado, ó. Que não era pra ficar pro convidado ver. Então, arranca suspiros das bonitinhas. E depois de trabalhar como modelo, estreou na TV e na novela Estrela Guia. Depois ele seguiu com papéis de destaque, o Clone, Malhação, Caras e Bocas, entre outras tramas. Atuou também como apresentador de alguns programas. Como? Hoje em dia, me lembro disso. O meu papo de hoje é com o bonitão Sérgio Maroni. Sérgio, obrigado aqui. Quanto tempo que a gente não se vê. Tem anos. Não levanta. Vou até levantar. Você tá bom, querido? Tudo bem? Tem anos que a gente não se vê. Acordou cedo. Antigamente saia no programa, mas era noite. Era noite. A última vez foi a noite, verdade. Era mais fácil. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu querido, obrigado. Prazer enorme. Cair da cama cedo. Com o maior prazer estar aqui com você hoje. Tomar esse café da manhã gostoso. Obrigado, querido. É uma insanidade. Deve fazer mal pra saúde. Eu nunca vi nada igual. Porque esses caras trabalham. Sabe, não tem... Ah, agora tem peca de tudo. Não pode mais, não sei o quê. Ah, tem que parar. Paro agora porque acabou o tempo. Os caras trabalham 12, 16 horas. Eu fiz novela que eu trabalhei 16 horas. É isso. É uma maluquice isso. É verdade. Você tem razão. Então, supervalorize quando você vê um folhetim. Ah, não sei, tá chato. Você não sabe o trabalho que dá. É sempre maravilhoso. Pelo trabalho que as pessoas tiveram. Ou o público só enxerga o glamour. O glamour, não é isso. O lado glamouroso da profissão, né? Ah, não. Pelo amor de Deus. A vida dele deve ser muito boa. Aham. Aham. A gente tem privilégios, claro que tem. Sim, mas não é o que as pessoas imaginam. Tem gente que tem trabalhos muito, obviamente, muito piores. Enfim, condições insalubres, né? Esse calor, enfim. Até mesmo esse calor também. A última novela que eu fiz, Apocalipse, a gente deve falar isso mais pra frente. Vamos falar. Mas, enfim. Eu usava terno e gravata. Tinha que estar sempre elegante, assim que nem você. Mas não dentro de um estúdio. Afinal, você era um anticristo? Eu era anticristo, exatamente. Mas era tudo cidade cenográfica. Você imagina você vestir terno, gravata, colete, camisa, hoje em dia, em Nova Iguaçu, sei lá, no subúrbio do Rio de Janeiro, que muitas vezes a gente ia gravar no subúrbio do Rio de Janeiro. E lá eu vou dizer. Assim, é desumano hoje em dia isso. Você sabe, depois que eu mudei pra São Paulo, eu, quando vou pro Rio, quando eu ia pro Rio, na época de calor, minha pressão caía tanto que eu passava mal. E tanto calor que eu sentia. Quer dizer, desacostumei, né, do calor. Fui criado em Copacabana, quer dizer, tava acostumado na praia. Tudo bem, tudo bem. Vim pra aqui, baixou o negócio, quando eu fui pra lá, nossa, passava mal. Eu vou perguntar alguma coisa em poucas palavras e você me responde em seguida com uma frase. Uma coisa bem rápida. Pode ir? Aceita? Bora. Aceitou. O que te atrai, Sérgio? Senso de humor, atrai em que sentido? Qualquer um atrai. Senso de humor, esse paraíso que a gente vive, esse planeta me atrai demais. Eu adoro viajar e explorar, no bom sentido, os cenários maravilhosos que a gente tem nesse planeta, que é um paraíso que a gente não tem sabido cuidar dele da forma como deveria. É um ser vivo. É um ser vivo. E o que te distancia? Uma coisa que você... Distancia? É que distancia. Uma te atrai, a outra distancia. O sistema distancia a gente o tempo inteiro do que é essencial, né? Parabéns. Se você parar pra pensar. Parabéns. Porque a gente se desconecta do essencial. Nós somos a natureza. O essencial tá aqui. É vivo. É a criação de Deus. Que é tudo isso que a gente vive. Esse universo maravilhoso que a gente vive. Qualquer sistema, qualquer ideologia, já estão em processo de falência há muito tempo. Opa! O que vale? O homem, como verdade final, acabou. Porque essa palhaçada, eu não entendo. Enfim, não tô aqui pra entrevistar você. Não sou entrevistado. Uma curiosidade sobre você, vai. Uma curiosidade sobre mim... Eu sou muito caseiro, eu sou muito tranquilo, muito... Eu brinco que eu sou um senhor de 42 anos, mas eu sou um senhor desde os meus 20 e poucos anos. Porque assim... Um senhor de 42? Eu sou o quê, então? Um Matusalém de 79? Você é um jovem de 79, Rony. Que coisa complexa. Você tem que ouvir isso, né? Você é um garotão de 79 anos, cara. Sérgio, você que gosta dessas coisas. There is no place like home. Não tem nenhum lugar melhor que a nossa casa. Ponto final. Você tem razão. Um medo. Medo de ir pra onde a gente tá caminhando, né? Porque assim... É o que a gente já falou aqui. O futuro vai ser apocalíptico se a gente não mudar drasticamente os nossos modos de consumo e de produção imediatamente e de uma forma rápida. Porque a mudança já começou a acontecer em alguns lugares, mas não na velocidade que deveria, pra gente garantir um futuro melhor pra nós, Rony. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito em salvar o planeta. Pessoal, a gente não tem que salvar o planeta. Pra qual câmera tem que falar? A gente tem que salvar a nós mesmos. A gente tem que salvar a humanidade. O planeta vai continuar aqui, com as novas condições de vida e quem sobreviver a essas novas condições de vida. Mas a ciência já tá dizendo pra gente há muito tempo que o aquecimento desse planeta não vai ser pra gente. Nós não vamos sobreviver. Então vamos tratar de salvar a humanidade? Porque pelo planeta a gente não fez até agora. Pelos animais a gente não fez até agora. Será que por nós a gente faz? Vamos juntos? Tá ali, bem. Você tá lendo ali, né? Uma mania. Uma mania é... Acreditar que a gente pode mudar. Ter esperança. Acho que é uma mania hoje em dia, né? Porque... Tudo tá o tempo inteiro dizendo pra gente que não vai rolar, não vai dar. Enfim. Quem é você? Quem é? Que pergunta difícil, né, Rony? Porque acho que a gente é tanta coisa. Sei lá, eu sou um cara do bem, tranquilo, humilde, que gosto muito de trabalhar. Amo me comunicar e tentar semear coisas boas pra gente gerar transformações, pra gente garantir um futuro melhor pra todos nós. Eu acho que esse é o Sérgio Maroni. Break agora? Agora de verdade? Agora é de verdade. Estão me passando agora o momento de um break. Então nós vamos para o intervalo. Não desgruda a telinha, não. Olha só. Não é todo dia que tem Sérgio Maroni aqui, não? A gente volta já. Já. Eu tô aqui com o Sérgio Maroni, nós vamos continuar o nosso papo. Nós conferimos algumas declarações suas na internet. Claro, e eu queria que você explicasse cada uma delas. Vamos lá? Vamos lá. Primeira delas, navegando pela internet, me deparei com o termo, como é que é? Ecossexual. Achei super interessante e me identifiquei. O que é ecossexual? Ecossexual, Rony, são pessoas que têm prazer em abrir uma janela, sentir a brisa na cara, tomar um banho de mar pelado, ou sei lá, que têm prazer em se relacionar com esse ser vivo que é o planeta Terra e tudo que ele proporciona de maravilhoso e de prazeroso pra gente. E eu me identifiquei com isso, eu sou muito assim, eu adoro viajar pra tomar banho de mar em praia deserta, enfim. Adoro, eu realmente me reconecto muito quando eu tô em contato com a natureza. Isso é ser ecossexual. Quando eu encontrei esse termo, eu me identifiquei, achei que muitas pessoas iam se identificar também, trouxe isso pro marketing da minha marca, que eu tenho uma marca de dermocosméticos veganos e naturais e sustentáveis, e o post bombou, obviamente. Aí eu dei uma entrevista pro estado de São Paulo, quando a gente foi lançar um ponto de venda aqui em São Paulo, da marca, sobre essa temática. A matéria viralizou pra caramba e o termo ficou entre os mais buscados do Google por uma semana. Eu busquei agora também. Foi uma coisa de louco. Então a gente conseguiu introduzir esse assunto, furar a bolha do movimento ambiental, comunicar com mais pessoas que talvez se identificassem com isso também. E acho que é muito importante. Eu uso o tempo inteiro as minhas redes sociais pra tentar plantar sementinhas que eu acredito que sejam importantes, principalmente com relação ao meio ambiente, pra gente garantir um futuro melhor pra nós. E eu acho que isso é fundamental, sabe? A gente quebrar a bolha do movimento ambiental que sabe comunicar com quem já tá envolvido com a causa. Mas quando a gente traz um termo como esse, todo mundo tem curiosidade de saber a orientação sexual de todo mundo, principalmente de artistas, né? E aí a gente tá furando a bolha, tá comunicando com a massa. Perfeito. Bom, o outro. Você disse o seguinte, me sinto muito melhor, inclusive quando eu tinha 20 anos, em todos os sentidos. Eu acho que eu fui um pouco infeliz nessa frase. Em todos os sentidos, não. Acho que assim, porque a energia não é mais a mesma, o corpo já não é mais o mesmo, a gente já começa a sentir uma dorzinha aqui, outra ali. Mas que eu gosto mais do Sérgio Maroni aos 42 do que aos 20, eu gosto. Em quase todos os sentidos. Mas, de fato, algumas coisinhas não tem jeito, né? É normal. Quanto tempo temos agora? 50 segundos não dá pra fazer nada. Marlon, eu amo você. Você é meu amigo querido, Marlon. Você é um craque. Estava gostoso? Campo maravilhoso. Você é insuportável. Insuportável. Que bom, gostoso. Essa moça aqui, minha parceirinha, ela é magra de ruim. Obrigado a você, meu amor. Sérgio, obrigado. Cada vez mais sucesso pra você. Pra nós, obrigado. Pra você também, minha bonitinha, meu bonitão. Bom fim de semana. Segunda-feira estamos juntos de novo. E agora a Claudete conduz você. Cadê a Claudete? Bom, tá lá fora. Tá lá fora a Claudete. Ela vai conduzir você. Beijo, 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 beijo. Até segunda. Bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.